Nós vamos cantar Jesus Lost Me, a Jesus Me Ama, uma versão do Cristóvão. Então, por favor, nos abençoe agora. Amém. Quando era o meu Senhor, longe de Deus, e por perto de todos, quando me encontrou. Não resistir ao Seu amor e Sua presença, não resistir aos Seus braços de amor, Jesus. Me ama, me ama, comigo está, Jesus, amor sem fim, me ama, comigo está. O fogo em mim, arde em meu ser, não voltarei atrás, pois das trevas deixei, na luz me achei. Quando me chamou, não resistir ao Seu amor e Sua presença, Deus. Não resistir aos Seus braços de amor, Jesus. Jesus, me ama, me ama, comigo está. E Jesus, amor sem fim, me ama, comigo está. Meu coração está em Suas mãos, marcadas com o meu pecar. Na rua de cruz, onde se entregou, meu Salvador, morreu por mim. Jesus, amor sem fim, me ama, comigo está. Jesus, amor sem fim, me ama, comigo está. Muito bom. Muito bom. Daigo, tá caindo aqui no nosso de tudo um pouco. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E se inscreva no nosso canal, inscreva-se. Legenda por Sônia Ruberti